Alô meu povo, alô Brasil, muito boa noite, eu sou o José com mais um vídeo pro canal Pipoca dos Cartões, é o canal do povo sem vinheta, sem enrolação, botando pressão, vamos pra frente, porque atrás vem gente querendo pegar a gente, vamos começar com as lives aí, viu, é, vou dar uma cansa daqui, começar com as nossas lives aí, diariamente aqui na plataforma YouTube, e o cartão H, asa blanca, tá aprovando, não tá? Eita, é, pessoal, divida esse cartão, cê tão rindo e aprovou, aprovou, gato de pingada aí, muito, aprovou, recebi depois do vídeo, recebi aí uns 10 prints e não foi mais, né, e fora os comentários também do vídeo aí, do cartão Águia Branca, Águia Branca, não tem asa branca não, Águia Branca, né, é, pessoal, é, eu aqui vi um comentário não escrito aqui, deixa eu ver, ele ali não é escrito, veja aqui, é só, que ele comentou aqui, pra você ver, veja só aqui, ó, valeu meus amigos, muito obrigado pela audiência, é, pessoal, deixa eu ver, foi o Ramblo, né, Ramblo, né, ele disse aqui, ó, é, esse cartão me aprovou, kkk, sei como, é, estou endividado até o talo, mas obrigado, cara, cara, me ajudou, tipo, nem acompanho você, com, não acompanhava, porque agora vai se inscrever, não é possível não, né, obrigado, garoto, Deus abençoe aí, viu, se inscreva aí, senta o dedo no lacre, o valor foi de 400, tá pouco, mas tá bom, é, minha, um passarinho da mão do que dois voando, é, 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 é que nem deu ditado, é, minha, 4447, seu José, que hoje foi o dia de são informações do SCR, vez tem rico, decreto, aí, ele oferece, né, mega, cartão score, não quer dizer nada, é que nem eu botei pra você ver lá, pra vocês terem uma ideia, tem um escrito aí, com mil, 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 mil ponto, né, e foi negado desse cartão, e muita gente com um score de 400, e foi aprovado, então, pessoal, não vou muito pro score, não, desde o tempo que eu faço cartão, eu não vou pro score de jeito nenhum, eu faço meu cartão, pago em dia, e tá bom demais, vou mostrar pra você ver aqui, o que ele mandou pra mim, ó, é, cadê, é, meu filho, é meu amigo comercial, o Mateu, né, comercial Mateu, aqui, ó, ele foi aprovado, ele fez o cartão águia branca e foi negado com um score de mil, eu nunca vi isso na minha vida, ó, aí, ó, até lá que eu score do rapaz, aí, ó, tá vendo, ó, e ele mandou mais um áudio, e aqui é assim, aqui é tudo com transparência, cuida, dá pra você ver bem pertinho aqui, ó, Oi, Pipoca, o score, como é que tá, eu fui, fui negado nesse cartão também, bem nesse, a, 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 a guia branca aí, nunca, ele me aprova, todo cartão que lança aí, eu vou, só dá negado na prova. Ó, pra você ver, né, pessoal, a pessoa com um score de mil, mil ali é excelente, não tem nem como aumentar mais, e ele foi negado aí no cartão águia, né, pra você ver aí a dificuldade que esse cartão faz pra uns, pra outros mais fácil, né, é, pessoal, eu vou dizer a você, viu, nesse tempo de crise pra cartão, o melhorzinho, tá, o Brasil Card, inclusive, deixa eu convido aqui pra ganhar vintão, quem quiser acertar o dedo, faça, viu, mercado pago também, e, esse cartão da Forte Brasil, que é ruim de aprovar, mas hoje, pra hoje, eu tenho recebido uns 10 prints, depois do vídeo aí, do pessoal que foi aprovado desse cartão, águia branca do Forte Brasil, pagano em idade, paga, mas o que eu nem digo, cada brasileiro, cada um da gente tem sua necessidade, né, eu não quero caralho de quatrocentos, mas o pessoal quer, o que importa é isso, né, a gente não pode, pessoal, pensar só no eu, pensar só em você, e a gente tem que pensar no próximo, né, avequinhas conto, pra mim, é limite baixo, não vale nada, mas pra muitos, né, tá precisando em aveia e nem tem, então, não devemos também, vamos desprezar essas pessoas que, que fica fazendo esse cartão, porque precisa, ou empréstimo um jeito mesmo, não é bom, mas a pessoa pega, ou empréstimo zip, na minha opinião, é barril, mas a pessoa usa, agora cuidado com o zip, pessoal, o negócio é futuro zip, que me desculpe o zip aí, eu fui o primeiro YouTube a divulgar o zip, mas o zip é barril, porque você paga toda semana, toda semana ali, compra e usa, compra e usa, aquilo vira um vício, vicioso aí da sua mente, e se a pessoa não tiver, cuidado, nunca mais sai da dívida ali no zip, então, fique ligado aí com esse empréstimo zip, porque não é brincadeira não, viu, cartão já pra pagar, já é um perrengue, né, você todo mundo ir pagando fatura de cartão, ir pagando empréstimo toda semana, 500, 1000 do zip, é barril drobado, né, e o Itaú, é, nada mais do que foi aprovado no maio, aumento de limite também, nada, né, Bradesco também tudo travado, Santandéus, bancão aí, tudo travado, mas tomo por aqui, né, pessoal, valeu? Amanhã tem vídeo novo aqui no canal do Pipoco, aqui, enfim, né, enfim, sai um cartão black pra ir pra casa, amanhã, vídeo na sequência, a coisa é pra cuidar e se inscreve pra não perder nenhum, nem nada, né, novidade, cartão, banco, tudo mais, né, aqui no canal do Pipoco, eu sou José da região Caste Pernambucana para todo o Brasil, boa noite Brasil, todo mundo, você que é inscrito aí, que é inscrito, deixa o dedo no like, quem não é, ajuda nosso canal aí, obrigado Brasil!